Dá um ligue nisso aqui, mano. 873 mil likes, tropa. E rapaziada, beleza, vamos falando aqui. É o Lenizão ruim e é o seguinte, rapaziada. Hoje estamos aqui na Limpizer Simulator, como vocês podem estar vendo, né? E hoje eu vou estar falando sobre o evento aqui que vai estar vindo. No caso, amanhã, literalmente, às duas horas da tarde ou uma hora da tarde, caso o Daireba, o Daireba, o Daireba, o Daireba, rapaziada, acabe lançando um pouco mais cedo, como algumas vezes ele já fez, né, mano? Então, basicamente, eu vou estar falando sobre isso pra vocês, velho. E também vou estar falando o evento e o anime que vai estar vindo, que eu acho que eu já acertei, tá ligado? Eu sempre chuto assim nos vídeos, rapaziada, sem sacanagem. Eu faço um mistópico assim. E toda vez que eu falo, sempre realmente vem. Então, na moral, mano, eu acredito muito aqui que vai ser tudo que eu vou falar pra vocês. Mas, antes disso, meu queridão, eu tenho que te pedir aqui agora, rapidão, pra caso você não seja inscrito aqui no canal, mano, pra você estar deixando o seu joinha aí, mano. Desce rapidão, deixa o likezão, que fortalece demais. E, tipo, você não vai cair seu dedo, né, irmão? Então, vai logo aí, antes que eu mande aí a Azegrilo ir atrás de você, irmão, tá ligado? Azegrilo vai atrás de você, truta. E vai cortar você. E tu é, mano? Mas, basicamente, tropa, o meu irmão tá falando aqui sobre o eventuzão. Então, hashtag evento nos comentários. Podem flodar aí nos comentários, que eu quero ver todo mundo flodando. Hashtag evento. Porque, mano, vai vir um evento muito apelão, rapaziada. Mas, muito, muito apelão mesmo. E também, com o evento, vai vir um anime, obviamente, tá ligado? Que vai estar vindo junto com a atualização. E o anime... O anime eu já tinha falado em outro vídeo, tá ligado, rapaziada? Mas, como eu acho que muita pessoa não chegou aqui a ver o vídeo, eu vou falar pra vocês. Basicamente, eu tinha falado dois animes no vídeo. E, pelo que os comentários tinham dito, mano, tropa. O anime que tinha ganhado na votação, mano, foi Bak. Exatamente. Eu tinha colocado Show Family e Bak. E o anime mais votado lá, que o pessoal tinha falado, foi Bak. Mas, meio que, pelo que eu tinha entendido, porque o pessoal falou Bak, foi porque Show Family, mano, não tem muitos poderes, nem nada do gênero. Mas, rapaziada, você tem que lembrar que Tokyo Revenger, mano, também não tem poder nenhum. São uns adolescentes meio doidos que mete a porrada em todo mundo, tá ligado? É basicamente, tipo, um bando de valentão que gosta de brigar, entendeu, rapaziada? Tipo, eu amo, eu amo Tokyo Revenger. Amo, amo, tá ligado? Não tô falando mal. Mas, eu quero dizer que, tipo assim, em comparação com outros animes aqui, mano, se for levar esse critério, a gente não vai colocar nunca nenhum anime aqui dentro do jogo. Porque, tipo, depois, sei lá, Dragon Balls, bagulho assim, tem poucos animes que realmente tem um poder absurdo, tá ligado? Na verdade, tem muito, mas a maioria aqui, assim, não é tão conhecido, entendeu, rapaziada? Então, seguindo o critério do anime ter que ser conhecido, mano, aqui, pra colocar dentro do jogo, pelo menos eu percebi isso, tá ligado? Tem que ser bem conhecido o anime pra colocar dentro do jogo aqui. O Darebe sempre leva isso em consideração. Então, meio que acaba, rapaziada. Que Show Family é uma grande oportunidade, assim, do jogo, sim, mano. Até porque é um anime que tá sendo muito falado. Tá em top, tipo, tá ligado? Do Crash Show, de várias coisas aí, mano, de anime. Porque o anime tá incrivelmente perfeito. Bak também é um anime incrivelmente zica, mano. Muito, muito zica. Eu amo o Bak também, rapaziada. Mas, tipo assim, os dois têm um potencial muito grande pra tá vindo pro game. Então, eu não vou falar que é um agora ou outro. Eu vou colocar ainda e deixar aqui uma enquete pra vocês de Show Family e Bak, tá ligado? Porque os dois são animes muito bons. E que a galera, eu acho que curte pra caramba. Então, eu ficar dentro e falar assim, ah, vai ser isso aqui, ah, vai ser isso aqui lá. Não vai dar muito certo, né, rapaziada? Não vai dar muito certo isso. Então, eu vou deixar com vocês para decidirem aí, né, rapaziada? Na moral, mano. Comenta pra mim como você acha que vai vir. Bak ou Show Family? E, rapaziada, vamos aqui falar sobre o evento, mano. Porque o evento, a galera, o evento vai ser um evento épico, mano. Épico, épico, épico mesmo, rapaziada. O evento, basicamente, que vai tá vindo, mano, provavelmente. Eu vou até vir aqui, ó, vou vir agora. Tô vendo agora aqui no vídeo. Pra vocês não falarem porcaria na manhã ou um dia assim, tá ligado? Eu vim aqui agora, mano. Tô vendo aqui agora no Discord do Anime Fighters. Tá aqui duas coisinhas, mano, que o Dereb colocou pra votar, mano. Vocês decidem o evento, a comunidade vote usual. O Dereb colocou aqui o bagulho, literalmente, às 10 horas da manhã. Pelo que eu tinha visto aqui, né, rapaziada? 10 horas da manhã. Ele escreveu a seguinte frase, rapaziada. Deixa o Dereb decidir o evento de final de semana. Ou pra... Ah, a comunidade votar o evento, mano. Mano, todo mundo tá votando pro Dereb colocar, mano. O pessoal não quer que eu, pessoal, tá ligado? Não quer que a gente mesmo vote. Então tem 34 mil votos pro Dereb colocar o evento que ele quer. E 93 mil... Não, e 9.300 e 4... Não, 9.400 votos pra colocar aqui o evento que a comunidade quer, né, rapaziada? Então, mano, parece que o Dereb vai estar escolhendo esse evento. Então não vai ter sorteio, não vai ter. O Dereb vai decidir qual vai ser o próximo evento. Isso, mano, é uma coisa bem arriscada. Mas também é um bagulho bem, tipo, da hora, tá ligado? Qual é o evento que o Dereb vai escolher aqui pra gente, né, rapaziada? Qual vai ser esse evento? Eu acho, mano, eu chuto assim, mano, que vai ser evento de time e evento de luck. Porque é o que sempre o Dereb, tipo, é o que sempre o pessoal quer. É o que sempre o pessoal mais gosta, tá ligado? É o que sempre o pessoal sempre mais vota. Porém, mano, porém, 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 o Dereb é meio doidinho, né, rapaziada? O Dereb tem umas ideias meio doidas. Isso é legal pra caramba e às vezes é meio esquisito o Dereb, mas, tipo, é da hora, tá ligado? Que acontece o quê, rapaziada? A gente sabe muito bem que o Dereb não é muito numa linha curva, tipo, não numa linha muito certinha, não. O cara faz umas curvas meio esquisitas aí por aí, que acaba que a gente nunca prevê exatamente o que o cara vai querer fazer, né, rapaziada? Então, sabendo disso, mano, o evento de time e luck pode ser tirado de consideração, pelo menos no momento. Pode ser, tipo, como uma enquete, tá ligado? Assim, pra vocês. Mas, rapaziada, eu acredito muito que o Dereb vai inventar um novo evento. Sim, mano, um novo evento. Eu acho muito bem que, de vez em que é um evento que todo mundo tá acostumado, ele vai inventar alguma coisa aqui pra colocar. Porque, senão, ele não colocaria esse bagulho aqui, mano, se ele decide ou a comunidade, tá ligado? Porque, senão, não faria muito sentido, entendeu, rapaziada? Não faria nem um pouco de sentido ele colocar isso. Então, tem algo novo chegando. E eu acho que é o que o Dereb vai colocar. Porque, mano, tem 34 mil votos pro Dereb decidir. E apenas 9.400 aqui pra comunidade decidir, mano. E foram pessoal mesmo, foi a própria comunidade que decidiu o que é que o Dereb coloque o evento que ele quiser, rapaziada. Então, querendo ou não, caso venha uma porcaria de evento aí, mano, e vocês não curtirem, é culpa de vocês mesmo, tá ligado? Querendo ou não, tipo assim, no geral, eu tô generalizando. Claramente, o pessoal que quer que a comunidade vote. Então, caso você queira lá, mano, vai agora no Discord do Dereb e vote lá, né, rapaziada. Pra gente conseguir aqui, mano. E eu vou também, então, vou ter que ir lá no Dereb também, rapaziada. Porque eu acho, como eu falei, mano, tem essa teoria. Que, provavelmente, tem algo novo vindo. Porque, senão, o Dereb não colocaria esse tópico aí, né, mano? Ele não colocaria pra ele ou o pessoal votar. Não teria sentido algum ele colocar esse mini tópico, tá ligado, rapaziada? Então, se for pra pensar nesse estilo, mano, você vai ver que, tipo, faz muito sentido, entendeu? Muito, muito sentido mesmo, tá ligado? E, querendo ou não, eu acho que tá mais do que na hora de vir algo novo pro jogo. Então, ele falou sobre o evento aqui, pelo que eu entendi. Ele falou só... é, só sobre o evento. E tem outra mensagem aqui, rapaziada, que eu não traduzi. Eu vou traduzir aqui agora pra vocês. Ele falou o seguinte, você vai colocar a sua fé em mim ou em vocês mesmos? Eita preula! Ele colocou, você vai colocar a sua fé em mim ou em vocês mesmos? O Dereb colocou isso lá na página de Nacontimus, né, rapaziada? Então, mano, vamos lá, que eu quero ver, eu quero ver, mano. Todo mundo aqui tá colocando a fé no Dereb. E vamos ver se o Dereb vai surpreender as nossas expectativas ou não, né, rapaziada? Eu quero muito ver isso, rapaziada. Na moral, mano, comenta pra mim se você acha que o Dereb vai fazer algo inovador ou não, mano. Eu acredito, sim, que ele possa lançar algo realmente da hora aqui pra gente, né, rapaziada? Mas, querendo ou não, mano, é o Dereb, né, mano? Então, eu sempre tenho meu pé atrás, mano, porque o Dereb já fez tanta porcaria aqui, rapaziada. Que eu tenho até agonia, mano, juro, mano. Tipo assim, todo mundo esperando uma nova incubadora ou algo do gênero. O cara chega e lança, sei lá, mano, um... Tipo, é um bagulho muito grande da vida, tá ligado? Eu não vou ficar falando aqui o que ele já fez aqui tudo, assim, não, mano. Porque, na moral, mas tem muita coisa que o melhor de ficar bravo com o Dereb é porque o pessoal, tipo assim, ah, sei lá o quê, eu quero o Dereb, sei lá o quê, mano. Muita pessoa, muita pessoa chega a votar naquilo. E ele fala, não, e deu, tá ligado? Acabou ali, tipo, tá ligado? Então, é isso, rapaziada. Nem tem discussão, mano. O pessoal, ah, ele fala, tá bom então, né, mano. Você vai fazer o quê? Você vai falar muito tomar banho? Então, a gente tem que ficar quieto, né, rapaziada? Mas é o seguinte, tropa, precisamos por aqui, mano. Comenta pra mim aí se foi um vídeo mais falando com vocês sobre o evento e também o código, né, rapaziada? Que eu cheguei lá no início do vídeo dos 800k de like, né, mano? 171 mil likes. E isso quer dizer que eu coloquei, mano, é porque falta muito pouco pra pegar os 900k likes, né, rapaziada? E os 900k likes vai vir um novo código de 900k likes, como tá o bagulho que eu acabei de falar, né, rapaziada? Mas, mano, então deixa o likezão lá no início, mano, pra pegar os 900k pra gente conseguir pegar este código, né, mano? Eu acho que vai ser muito, muito monstro, né? Mas é o seguinte, rapaziada, visão por aqui. Caso tenha curtido esse likezão, um beijão, valeu, falou e fui! Tchau! Tchau!